Dois retirantes, um sonho e uma capital. Sabe no que isso vai dar? O final por enquanto não posso revelar. O caminho não é fácil, a despedida é muito pior. Seria a estrada que leva, que transforma e que desamara os povos dessa nação. Sou eu que essa história vou lhe contar. Prazer de fuga pode me chamar. Boa noite freguesia, eu vou aqui me apresentar. Eu sou Juvens, vim do Nordeste e aqui vim parar. Isso mesmo, e para vocês eu vou contar que a novidade do século acaba de chegar. É o famoso porta-porta que aqui vai começar. Será que tá bom, Tuim? Acho que tá rimando pouco. Nordeste entende isso mesmo, né? Juvens, tu tá com marimba, é? Não tem vendedor no mundo que bate você. Cé, que eu acho que tu tem uns problemas, né? Mas, homem de Deus, não diga uma coisa dessa. Aqui em São Paulo o povo já tem dessa de procurar defeito em tudo. E tu ainda vem falar mal de mim. O movimento aqui tá bom. Vamos procurar vender nossos produtos, que é melhor. Muito boa noite, meu povo. Aqui desse lugar, peço licença para nos apresentar. Nessa noite linda de luar, os meus produtos quero lhe apresentar. Chegue, chegue, meu povo, venham ver com vocês a inovação do século. Um produto nunca visto nesse lugar. Pra vocês... Doutorzinho, doutorzinho, sai pra lá mesmo, paraíba. Sim, doutorzinho, curador de chifre, dor no corpo, espinhela caída, cara feia e tudo que vocês imaginarem. Ei, seu jurado, e o senhor gostaria de comprar? Vixe, o vence, parece que deu muito certo, não. Pois bora cuidar. E aí, seu Zé, quantos vai levar hoje? Ô, mano, não me vem com esse Miguel de Zé, hein, paraíba? Tenha respeito pela minha história. E outro, é frio esse negócio de levar, levar. Porque eu sei muito bem o que é que eu vou fazer com esses trem aí de quinta, hein, mano? Fiquei bolado. Cola lá no teu nordeste. Ô, paraíba, tu não precisa nem se apresentar. Pelo sotaque eu já posso notar. Deve ser mais um desses nordestinozinho que vem tentar a vida aqui no meu lugar. Pô, mano, é de lei, cês vir, o que que é? Tão divulgando lá no nordeste nossos trens de trampar? Eu sei que eu estou é cansada desse povo ter sempre que me atrapalhar. Sou mulher de negócios, e esse sim é o meu lugar, pô. Ah, mano, cês acham que cês tá na Disney? Cola daqui, mano. Se não as polícias eu vou ter que chamar, hein? Mas, rapaz, aqui ninguém pode nem trabalhar. Trabalhar? É trabalhar, meu irmão. E olhe para mim, uma mulher de números. Números não. Milhões. Eu não preciso trabalhar. Eu tenho quem trabalhe para mim. Ah, ri égua. Vai partir para a ofensa mesmo, é? Olha aqui, seu nordestinozinho de merda. Você vem com essas histórias de vendinhas pra cá. Nós temos os melhores vendedores do Brasil. Nós temos os vendedores do... Brás. E outra. Se você quer vender esse tal de... Doutorzinho. Tem que ser no sigilo e com local. Ai, porque quando eu vejo pessoas como vocês, me dá um desejo, um fogo e uma ardência. Ai. Sai pra lá, bandido de marmota. Minhas senhoras, eu sou comprometido. E do nordeste eu vim para um sonho realizar. Com as bênçãos de São José, eu vou conseguir pro meu sertão voltar. E levar muito dinheiro para o casório mais lindo daquele lugar realizar. Agora, se a senhora se quiser comprar um doutorzinho pra me ajudar, dá certo. Eu vou lhe der uma mãozada. Nordestino tem disso mesmo. Inventar um monte de história pra ganhar dinheiro. Agora isso um bicho feio. Com a azul encravada. A boca completamente podre. E o sovaco cheio de odor. A cabeça tão grande que parece a de um gado. Atenção, população. Façam favor a São Paulo. Mate o nordestino afogado. Só faltou ter vindo de vermelho e uma bandeira no braço balançar. E o que é que tá olhando? Vai dizer que o nordeste salvou o Brasil? Ou o calado prefere ficar? Juveço, Juveço, corra aqui. E, Toninho. É melhor nós voltar pra nossa terra. Porque aqui não tá mais dando nada, não. É, homem. Eu não fico mais um dia sequer aqui. Do outro lado do Brasil, a história tinha que ser diferente. Diante de todos os acontecimentos que Juveço estava passando, a preocupação tomava de conta de todos daquela região. Enquanto o nordeste era caracterizado na cidade grande como minoria, lá a tecnologia acabava de chegar. Se aprume para essa história lhe contar. Mas não se aveste não, que o fuá acabou de começar. Mulher, mulhercinha, me acorda! O que te achou é, mulher? Ele quer me matar de um susto, é? Ai, bicha besta! Fui comentar, lá na bodega de seu João, que Juveço tinha viajado para tentar a vida, mulher. E ele me disse que ia mandar um zap zap pra ele. Ai, mulher, o que é esse zap zap? Mulher, não me faça uma pergunta dessas, que eu tô toda me tremendo, querendo também saber o que é. Mulher, eu já tô toda cagada. Vai atrás logo de um quartão pra nós mandar notícia pra Juventus desse negócio de zap zap. Falei-me, meu São José, aos teus pés quero te pedir, mande notícia do meu amor pra mim, que eu prometo que na sua imagem, no meu casamento, eu hei de rezar. E só você, nesse momento, pode me salvar. Ah, riei, mulher, melhor pedir passão no guinal, comece logo dando os pulinhos, um e dois e três e quatro e cinco. Uma amiga dessa, hein? Vou te contar. Dois tapas na cara, tá querendo levar? Ixi, é filha do seu lunga, é? A promessa já foi batida e conferida. Ai! Que eu recebi uma visão. Se prepare, Jurema, que nós vamos pegar o primeiro Guanabara. E nós vamos passar um palé de Guanabara, é? Na praia, nós dois, sobre o claro das estrelas e da lua, na areia, no mar, é tão linda com você, toda nua. Que poesia linda, Raquel de Queiroz. Se tãozinho chorará. Que história, mulher? É porra, mas tu isso com leite mesmo. Ai, tem, tá bom, não é pra ser verdade. Ai, que eu não tenho dinheiro não, o único dinheiro que eu tinha gastei com bolacha. Mas tu quiser arrumar um pau de arara e nós vamos pra São Paulo. A via! Ih, 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 ih. Pega o Guanabara e vem. Voltei, meu amor, com muita história pra contar. Não trouxe muito dinheiro, mas tão ruim conseguiu me ajudar. Não tem dinheiro no mundo que faça eu ficar naquele lugar. Por mim, o Nordeste Independente até poderia ficar. Calma, Juvencio, meu bem. Nesse tempo que você passou fora, Jurema preparou um lindo vestido para eu me casar. Artesanato puro, digno do nosso Nordeste, adorar. Meu povo, meu povo, porra, deixa eu dizer. Vendiu os doutorzinhos a mais? Vendeu. Fiz caixa dois? Fez. Fiz um pelo preço de dois? Fez. Nordeste tem dessas artimanhas mesmo. Mas, Juvencio, deixa eu lhe dizer. Comprei um lindo palito ao branco por no seu casamento você usar. Então, deu, foi certo. Não vamos mais perder tempo. Vamos chamar o padre e o juiz pro casar realizar. E eu vou logo é me arrumar. E na igreja te esperar. Cuida, homem de Deus. Vai logo pra tua estança começar. E aí, que hoje tem a raia e o Cangas vai proteger esse lugar. E eu vou cuidar logo é minha prancha. Ai, que sol mais quente nessa pele tão branca como a minha. Nem parece a nossa avenida paulista. Ai, meu Deus. Pra que tanto quer? Eu queria um uísque. Ai, uma tequila. Uma praia. Será que aqui tem isso? Que diabo de munganga é esse? Quem é esse povo que veio parar aqui no meu lugar? Ei, minha linda. Ei, minha flor. Que roupa feia é essa? Eu, hein? A caminhoneira e é um cabra macho, é? Cabra macho não. Mulher macho, sim, senhor. E deixe de piadinha que aqui no meu Nordeste o meu negócio é na peixeira. Olha os papos, mano. Nordestino tem cada uma, hein? Ô, povinho sem noção. Realmente, o Nordeste é a praga do Brasil mesmo. Oxi! E o que você tá fazendo aqui então, sulista? O Nordeste só serve para seus prazeres realizar nossas praias, nossas culturas. Algum valor no sul tem para nos contar? Ai! Bom dia, seu coronel, general, cinco estrelas e verificado. Quem é tu mesmo, mano? Bora, mano! Tira esse povo de nosso lugar agora! Me salve! Me salve! Me salve! Ou melhor, deixe esse povo aí para apreciar nossa cultura e vê que Nordestino é cabo valente. E trabalha de sol a sol para poder conquistar cada vintém. Sem preguiça, que com amor e respeito vê-se tudo. E hoje uma linda festa vamos organizar. E vamos, Maria, que o casamento vai começar. É chegada a hora de transformação. Os caminhos trouxeram a abundância de como não se deixar levar pelo ódio, pela maldade e pela revolta de termos uma nação cheia de riqueza e de amor no coração. A cultura viva, a resistência, a arte, a história, os lugares, a culinária, o artesanato. A vida de um povo podem fazer parte do que sozinhos carregam uma missão de mudança. Eis que chegou o momento do retorno, de atravessar os muros das escolas e de te contar o que os livros de história não te contaram. O Nordeste brasileiro tem muita riqueza e independente pode sim ficar. Eu vos declaro marido e mulher. É aqui nesse lugar que eu vou ser feliz. Nossa nação é cheia de vida e de esperança. Aqui o preconceito não se cria. Sou a rendeira que faz a renda. Sou a mulher nordestina que carrega a fé. Sou o gibão do vaqueiro. Sou vida difícil e dura. Sou cantador de viola. Sou alegria ao chover. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. E se for necessário, minha independência eu vou querer. Mas desse lugar, tenho orgulho de ser. Então vem a Nordeste! Mostra o que você tem de melhor! Próximo! Sou da Suíte! Já que existe no Sul esse conceito e o Nordeste é ruim e ser que é ingrato. Já que existe a separação de fato, é preciso torná-la de direito. Quando um dia qualquer isso for feito, todos os outros vão lucrar imensamente. Se o Sul vai ficar indiferente, ficará o Nordeste agradecido. Imagina o Brasil ser dividido. Se o Nordeste ficará independente, é o Nordeste não! Se houver essa tal separação, através de um acordo ou um tratado. Se o Brasil se verá desobrigado, não parar essa imensa região. E o Nordeste será o mais nação, mais vistosa, mais rica e mais contente. Sem ninguém que lhe humilhe e sustente, sem o pai ou patrão desconhecido. Imagina o Brasil ser dividido. Se o Nordeste ficará independente. Sem ninguém que lhe humilhe e sustente, sem ninguém que lhe humilhe e sustente, sem ninguém que lhe humilhe e sustente. Temos um mundo a conquistar. Até ser cultura viva, tem muita história para comparar. Cultural e tradições, temos um mundo... Vambora! Vira do céu, coração, 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 sinas, olhando o marião. O futebol, no citação, animando o carro ao céu. Vem, 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 vem! Eu sou o Nordeste, eu sou o São João, o amor... Eu sou o Nordeste, eu sou o São João, o amor... Eu sou o Nordeste, eu sou o São João, o amor... Eu sou o Nordeste, eu sou o São João, o amor... Eu sou o Nordeste, eu sou o Nordeste, eu sou o São João, o amor... Eu sou o Nordeste, 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 eu sou o Nordeste Música Viva Santão! 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 É Clebo, é Mago e Pris, Maracato e Pastorinho Luz da Câmara, é Robórico, é cultura do Brasil É Clebo, é Mago e Pris, Maracato e Pastorinho Luz da Câmara, a Cássula, é cultura do Brasil Vem meu Nordeste O dia quando o sertão, o que nada derra o sucesso O que toca soltar o vento, invadir todo o estímulo O homem põe os caminhos, põe os desafios das trevas A noite em massa faz trevas, tocar viola e ponteiro E o repete ser treinador, só de baiar O dia quando o sertão, deixa de ser mentido Pelo poder um amigo, que seja bem verdadeiro Os todos serão de Deus, foi bem claro a mim Falar pra quem é o amigo, quem é abundante e riqueza O pão em pincel da mesa, é tempo de louvação Um dia quando o sertão, se prepara a Deus saber A carta do AVC, dominar toda a ciência Será autossuficiência, será do mundo ceder Anunciou com ceder, aí nos tempos atrás O nó em pincel da mesa, o nó em pincel da mesa, é tempo de redenção O accountable, aenda e riqueza Te espero, tudo lindo, te espero Você bate em volta da bandeira Você não está, não sei mais Que eu me mando no céu A vida inteira Eu quero, eu sempre quero É sincero, nosso amor sincero São os anos abenço Pois a sorte é o nosso amor Pois a noite de solzão Você me confiou E com vocês, os donos da festa O Bernardo Silva e o Caio Foi assim, tão de repente Que o amor bateu na mente E a gente se amarrou Foi a dor e é verdade Desde o momento de beber E a gente se encontrou Nosso amor é cor de luarada Cheiro de terra molhada Sertão verde e lambaça Nosso amor é caso Pra se lembrar Aos versos de um poema Do alimento da canção E agora? Vem, 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 vem! Cheiro de terramade Que a noite é, nossa Cheiro de terra Quero só sentir a presença do ar Por quê do campo? Pois a do ar Cheiro de terra Cheiro de terra Cheiro de terra Cheiro de terra É, nossa Cheiro de terra Na luz do teu olhar Quero só sentir A intervenção do ar Ouvir teu canto Deus sabe o ar Som! Vamos brincar, vamos nos divertir Nesse arraiar Brasil, nação Aula, acente! Sim, aula, acente! Vamos brincar, vamos nos divertir A intervenção do ar Ouvir teu canto Não pode me ensinar Eu quero você pra acender Ouvir teu canto E dançar a cantineira Na arraia da capitada Quem é brincar Vamos sair nessa poria A sentiu ao ar Ouvir teu canto Pode me ensinar Eu quero você pra acender Ouvir teu canto E dançar a cantineira Na arraia da capitada O salvaí e o sanzonei Gata Por isso o ar regulou Na Pete da billionaire Tem nessa brincadeira Todo sanzone com amor Na Pete da beer e ovo Na Raiada da argues Observação no instagram E Nessa Brickadeira Todo sanzone com amor Na Pete da beer e ovo Na Raiada da 200 Esquente o capo de mi A Sanpona toca Faz escrita da galera A Raiada da disputes Esquente o capo de mi A Sanpona toca Faz escrita da galera A Raiada daumping Eô, 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 eá Antes de uma galera arraia de casa Eô, 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 eá Antes de uma galera arraia de casa Simão, é só acendi Vou caminhando de fãs e guerra Hoje em deslizando o vento tem o mal Um pouco louco antes de uma feta Com o cavaleiro do jurídico penal A esperança é uma festa de fogo Que faz adentro o meu coração Eu canto e grito de roubo Faz esse mundo reunião Viva, viva, viva São João Viva, viva, viva Viva São João Viva, viva, viva Viva o sertão Amém, para almas que eu canto Voando leve, livre como padrão Você me fez e me fez tudo e canto Olha que a vida é fantasia real A espleração é uma caixa de fogo Que faz adentro o meu coração Eu canto e grito de roubo Faz esse mundo reunião Viva, viva, viva Viva São João Viva, viva Viva São João Viva, viva Viva o sertão Taca, faca, maria bonita E a tropa já tá no sertão A força dessa alegria Em sangue quente No coração Viva, viva, viva Viva, viva, viva E aí Para se ter dependência É preciso mais do que a gente tem É preciso ter força O poder A criatura Todos esses elementos estão nela O maior símbolo da existência Neste país Salve a rainha do cancaço Salve a nossa nordestina Maria Vanessa E com vocês O maior símbolo de resistência Do São João tem mais Força do São João Força do São João A linha curatão Força do São João Força do São João A linha curatão A raia mais tremeada do centro-sul Tá aqui A força do São João A força do São João A linha curatão Vamos juntos A igreja e se divertir Bate o pé nesse chão Para a gente Se for A gente faz perfeição Roda, roda, roda Tem que virar A gente leva a mistura Em nosso coração Toda a gente faça Toda a gente faça Toda a gente faça Essa maneira de te namorar Quero ter você comigo Para onde quer que eu vá Venha, venha Venha, 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 venha Venha comigo Me dê a mão Vou te levar Meu coração Venha comigo Me dê a mão Vou te levar Meu coração Me dê a mão Eu sou Eu sou Vitada de Luiz Conta a carreira O banheiro O pegueiro Que fama A aliciação A da ficha A da do barro A valentia A do carbo A mão do chão A da bola A da tia do poder A mão do chão E o chão A mão do chão E o chão Simora Simora Ô, o chão Ô, o chão Ô, o chão Caldeirão O meu nome é teu Ô, o chão Simora Simora Meu regional O meu marcado É o bichão E o senhor Marcos Fogues Sou, 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 sou Os nordestinhos estão com a cruz E a liberdade está feita a luz Quem vai lutar não quer parar Só quer ganhar e referência Quem vai lutar não quer parar Só quer ganhar e referência Conselho, cultura, política, teatro, música, moda e artesanato Sonhos, gente, de todo lugar Não há independência de arrepiar 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 Quem gostou bate palmas! Tem que respeitar a tricampeã desse festival Tá aqui! E aí E aí E aí E aí E aí